Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Nós estamos dando início e cumprimentando inicialmente o nosso querido amigo Ari, Antoniella, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença de vocês. Então, nós estamos aqui dando início, deixa eu ver também se eu vou entrar daqui a pouco. A Clara chegou conosco, boa noite Clara, seja bem-vinda. Will, Patrícia, chegou, nós vamos estagiar espírita, boa noite também. Nós vamos entrar daqui a pouco também pelo nosso perfil para a gente poder acompanhar. Will, nosso querido amigo. E hoje nós temos uma surpresa, uma surpresa muito especial. Eu vou mandar os aviõezinhos antes de anunciar a surpresa, né? Que é uma surpresa muito, muito querida, muito especial. E a gente vai trazer... Está no meio da transcrição. Oh, que beleza! Patrícia está aí conosco, que alegria. O Vitor está terminando a live dele. Eu falei, tem que vir para cá. Infelizmente, não dá. Estava acompanhando lá a live do Vitor. Mas a gente tem que vir para cá. Compromisso é compromisso. E a gente fica apreensivo por conta também dos horários, mas nós temos que dar sequência ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Como o Emmanuel sempre nos dizia ao Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Então, aqui vamos nós, né? Vamos nós. Deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos. E para a gente dar sequência à nossa surpresa, né? Uma surpresa agradável. Uma bela surpresa. Gente, vocês não acreditam que vem pela frente, que vem pela frente. Olha, eu não sabia. Surgiu de repente, então mais que de repente, estamos mandando os aviõezinhos. Josino chegou. Boa noite. Seja bem-vindo também. Eu vou tirar aqui o som para não atrapalhar, né? Para que a gente possa, um momentinho só, para a gente conseguir também dar sequência à nossa... Deixa eu entrar aqui pelo meu perfil particular. Não deu tempo aqui. Vamos entrar aqui para a gente poder acompanhar também. Pronto. Acabei de entrar também. Uriel, boa noite. Seja bem-vindo. Uriel estava lá na live com o Vitor. O nosso querido, o bom Chiquinho, o nosso Luiz Fernando. Rosângela, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, amigos. Sônia, boa noite. Gratidão pela presença. Leninha chegou também. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho mais para trazer a surpresa para vocês. É uma surpresa muito agradável. Gleison, Ana Lúcia, chegou também. Que bom, gente. Quanto mais gente hoje, melhor. Porque a minha surpresa vai ficar mais nervosa ainda. Marina chegou também. O Vitor já deve ter terminado a live lá. Então a gente... Uriel, aproveitando a sua presença, nós estamos necessitados de um convidado para o Sabadou Espírita. E, Uriel, se você tiver disponibilidade, não sei se nesse último sábado, dia 24 de junho, você tem compromisso. A Dani chegou conosco. Dani, faz uma ponte com o Uriel. De repente, o Uriel está presente também no Sabadou Espírita. A Dani está precisando de um convidado, dia 24. O Gleides chegou também. Boa noite. E, de repente, o Uriel... Nossa, o Uriel é espetacular. Outro também muito bom para convidarmos. O Luiz Fernando, o bom Chiquinho também. São pessoas queridas que têm bastante conhecimento. E a Silvia chegou, Beatriz. A Leninha gostou da live do Vitor. Que legal. Ó, Dani, o Luiz Fernando e o Uriel podem colocar na nossa lista lá de convidados para o Sabadou Espírita, que acontece sempre no último sábado de cada mês, às 21 horas, tá? Antes da live do Somos Espíritas. Bom, deixa eu trazer a minha surpresa aqui, que ela deve estar ansiosíssima. Deixa eu achar a minha surpresa. Onde está aqui? Cadê a minha surpresa? Sumiu? Ah, não. Está aqui. O pessoal estava querendo saber que surpresa. Vamos ver quem é a surpresa. Deixa eu ver. Olá! Boa noite, Patrícia! Querida amiga! Está nervosa, Patrícia? Estou, estou. Eu só vendo as pessoas entrando... Não, o nervosismo sempre dá, né? Mas a gente depois vai se acalmando. Boa noite, Aloysio. Boa noite, amigos que estão entrando aqui na live. Eu entrei para divulgar, né? Divulgar um sorteio, que eu mandei uma mensagem para o Aloysio. E a gente ficou conversando, trocando mensagens. Aí ele falou, bom, já que eu vou fazer o sorteio, você vai entrar para ajudar a divulgar. E qual seria esse sorteio? Bom, peraí, deixa eu voltando, né? Eu sou a Patrícia, também sou de Araraquara, mas eu não faço lives. Eu estou sempre assistindo a live dos amigos que estão entrando aqui, né? E eu estou sempre assim participando. Não consigo participar muito às 22 horas das lives. Eu sempre assisto no dia seguinte, mas eu estou sempre fiel ao nosso amigo Wilton, do Bom Dia com Jesus. Porque eu acordo cedinho, então a live dele eu consigo acompanhar. E é o sorteio do livro do Gigante Deitado, né? Que foi a autora, é a Jane Martins Vilela. O sorteio é desse livro aqui, que eu ganhei de um amigo querido. Eu já li, meu marido também já leu. Perguntei para algumas pessoas. Essas pessoas também, alguns anos atrás, já leram esse livro. Aí eu deixei ele lá, junto com o Evangelho. Aí toda vez que eu pego o Evangelho para dar umas lidas, ou fazer o Evangelho no lar, eu vejo o livro lá. Aí é um sentimento que já estava, já faz tempo que vinha assim, tem que passar esse livro para frente. Tem que passar, muitas pessoas têm que conhecer o Jerônimo, o que ele fez, né? O Jerônimo. Então, esse livro, ele relata vários casos deste extraordinário espírito, né? Que percorreu o Brasil inteiro em cima de uma cama ortopédica, divulgando a doutrina espírita. E mesmo com as suas limitações, ele não ficou se dando de coitadinho. Ele foi e trabalhou, né? O Jerônimo também, ele fundou dois centros espíritas, uma gráfica. Ele também escreveu cinco livros, gravou dois LPs. E também no ano de 1983, ele fundou a creche, né? A creche espírita Pouso do Amanhecer, que atende mais de 100 crianças. Não sei o tanto exato, mas em torno de 100 a 200 crianças, né, Luísio? Hoje dá umas 250, mais ou menos. Então, eu estou aqui, né, para divulgar o sorteio do livro, O Gigante Deitado. E qual vai ser a regra do sorteio? A regra do sorteio é, vai ser um sorteio fechado, mas para os amigos, que estão sempre acompanhando as lives do Aloysio diariamente, né? E também no dia, tem que estar, tem que estar. Vai ser no dia 1º ou dia 2 de agosto, né, Luísio? É, depende de você. Aí o dia que você achar mais conveniente, a gente decidiu. A Patrícia, gentilmente, teve essa intuição de passar o livro para frente, muito bonito esse gesto. E ela falou, Luísio, eu gostaria de fazer um sorteio para as pessoas que estão sempre na live. Falei, beleza, Patrícia, podemos fazer, mas aí você tem que divulgar junto. Participar conosco, entrar na live, né? Uma pequena pressão, como a Clara falou agora há pouco, né? Olha, a pressão é mais ou menos isso. Faz tempo que eu tento trazer a Patrícia para as lives. E o Clara, olha, é difícil. Mas, então, aí eu achei interessante a ideia, porque embora nós vamos começar um outro livro do Jerônimo, agora no dia 28 de junho, nos Albores da Imortalidade, que é o Jerônimo Endosa, Espírita na Psicografia do Nicola, esse livro praticamente é o que a Patrícia está trazendo para sorteio, é praticamente contando muitas histórias de Jerônimo, que, por sinal, quando nós terminarmos o Escalada de Luz, nós vamos fazer um projeto intitulado Casos e Causos de Jerônimo Endosa, contando essas histórias engraçadas que tem, tanto nesse livro, como também nos novos casos de Jerônimo Endosa. E a Patrícia, gentilmente, está trazendo esse livro, ela vai presentear alguém que vai ser nesse grupo nosso. A gente não vai abrir um sorteio público daquele jeito, que tem que seguir tais perfis, tem que curtir e postar. Não, nada disso, só as pessoas que estão aqui conosco. Nós já fizemos dois sorteios e a Patrícia, então, gentilmente, está trazendo esse livro. E qual vai ser a regra? A regra é estar sempre conosco, acompanhando as nossas lives. Ah, precisa ter 100% de presença? Claro que não, a gente sabe quem está aí conosco. Nós vamos fazer a relação das pessoas. E no dia, a regra principal, que no dia do sorteio, que vai ser ou dia 1º ou dia 2º de agosto, nós vamos esperar ainda, para definir a data melhor, de acordo com a disponibilidade da Patrícia. A Patrícia vai estar conosco e nós vamos fazer o sorteio relacionado às pessoas que estão sempre conosco. E, entre elas, estando presente na live, vai receber o livro e a Patrícia vai encaminhar. Então, nós estamos só sendo de porta-voz, com a adjuvante, para auxiliar a Patrícia no sorteio que ela quer fazer. Como ela ainda não faz lives, ainda, porque a gente acredita no potencial, a intuição não vem por acaso, né, Clara? A Clara conhece muito bem, a Dani também conhece muito bem. Vem a intuição, a gente dá o recado. A Clara quer o livro, olha lá, está vendo? É, é isso, né? Nós queremos passar para o... Contemplar os amigos, né? O sortudo do livro, os que estão sempre acompanhando, né? O perfil do Jerônimo Mendon, do Aloysio, assistindo sempre as lives, né? Em relação ao Jerônimo, né? Em prioridade, é o Ari. Ari, nós somos todos jovens, viu, Ari? Uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas somos todos jovens. Então, vai ser muito legal. Gratidão, Patrícia. Eu não vou tomar mais o seu tempo, porque a Patrícia dorme cedo, ela acorda cedo, ela trabalha cedo, então, ela acorda lá pela manhã com a live do Wilton. A Leninha falou que é o dia, hoje à tarde, ela não ganhou. Gente, é um livro só, infelizmente. O Escalada de Luz, como eu falei, eu posso distribuir virtualmente. Isso eu tenho virtualmente para distribuir em PDF, mas o gigante deitado, esse a gente não tem em PDF, então, nós vamos fazer o sorteio. Patrícia, gratidão de coração, tá? Foi muito nobre da tua parte. E isso sirva de exemplo, né? Quando a gente já tem um livro, que a gente já cumpriu para nós a missão, a gente passa para frente. Muito bom mesmo. E eu que agradeço, né, Luísio, porque esse livro eu ganhei do nosso querido amigo, a Luísio, num dia que a gente estava... Não é só para ter falado. Num dia que a gente estava batendo papo, no centro espírita que eu frequento, ali na livraria, e a gente conversando, e ele conversava comigo e visualizava o livro. Conversava comigo e visualizava o livro. Aí ele perguntou, você já leu o livro Gigante deitado? Eu falei, não, só acompanhei as suas lives. Aí ele falou, ó, Tói, esse livro é seu. Eu fiquei surpresa, né, e feliz. Aí, como eu já li, eu também gosto, assim, de passar os livros para frente. E ele falou, não, tenho que falar para o Aloísio que é bom a gente fazer um sorteio para os nossos amigos, que estão sempre acompanhando ele na live. E por falar que o Wilton chegou, hein, boa noite com Jesus, né, como ele sempre fala, é bom dia com Jesus. Bom dia. E o Wilton faz a live logo, às seis da manhã, e na sequência o Sávio Dias, o discípulo espírita também. Aí. Uma oportunidade do Wilton também te conhecer, não é, Patrícia? É verdade, que é só virtualmente, né, eu sou ouvinte dele assídua, né, bato a carteirinha todo dia lá, às seis horas da manhã. Que legal. O Josimar é um livro, não é do Chico, esse daí é um livro sobre Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, A Vida e a Obra Dele, da autoria de Jane Martins Vilela, da editora O Clarim. Mas do Chico, é sem comentários, né? Verdade. Patrícia, gratidão de coração pela presença, vou compartilhar, vou colocar você como colaboradora para que você também coloque o seu perfil, essa sua participação. Tá bom, querida? Eu agradeço. Boa noite aos amigos, e um grande beijo a todos. Obrigado, Patrícia. Obrigada. E eu? Bom, gente, conta, Patrícia, não vou fixar o comentário aqui, que não deu para fixar o comentário ainda, né? Agora vamos fixar o comentário, cumprimentar quem chegou aí, não tive oportunidade de cumprimentar, enquanto as pessoas estavam chegando, eu não tive oportunidade de cumprimentar, né? Mas sejam todos bem-vindos, gratidão pela presença, por estarem aqui conosco, nesta participação interativa que a gente sempre faz. Bom, hoje nós estamos conversar, vamos conversar sobre o bilhete do coração do livro Escalada de Luz, a live de número 328 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que começou no dia 6 de maio de 2021, né? 6 de maio de 2021, nós começamos, estamos praticamente, não exatamente no meio do livro, mas numa boa parte bem adiantada do livro. E, a partir da semana que vem, nós vamos ter lives com duas mensagens, dois dias nós vamos ter lives com duas mensagens, porque são mensagens menores. Então, nós vamos tentar dividir 30, 40, 20 minutos de um texto e 20 minutos de outro, porque a mensagem é menor. Então, por conta disso, a gente vai dar na semana que vem, segunda e terça-feira da semana que vem, são duas mensagens por live. Depois volta normalmente. Angélica chegou conosco. Boa noite. Bom, este bilhete do coração, na verdade, é um bilhete do Jerônimo. É um bilhete do Jerônimo, tanto que ele assinou, olha só, Jerônimo no final. Então, é um bilhete que ele faz para alguém. E veja, ontem, ele fez para nós uma prece, uma prece muito tocante, e hoje não foi diferente. É uma prece que ele escreveu, editou, obviamente, para que pudesse se ver como inspiração. Rose, boa noite. Seja bem-vinda. Emílio, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. E o bilhete do coração diz o seguinte. Caro amigo, paz em Jesus. A razão deste é convidá-lo para uma campanha que estamos empreendendo na hora moderna e que tem o seu interesse universal. Ela foi iniciada por um homem muito humilde que trazia no peito um coração todo construído de amor. Você já adivinhou o seu nome, não é mesmo? em obediência ao seu pedido, feito há quase vinte séculos, é que lhe expomos agora a natureza de nosso programa de trabalho. Pela noite, agradecer a Deus em prece a bênção do repouso. Pela manhã, louvar o Senhor em oração pelo dia de sol que tudo vivifica e aquece. Diminuir a taxa de sombra estudando e assimilando o Evangelho. Usar a língua apenas para abençoar, educar e cantar. Desenferrujar as mãos com o uso do trabalho honesto. purificar os ouvidos para não se poluir nos assuntos. Imprimir uma direção correta aos pés para se evitar um acidente desagradável com a invigilância. Abster-se de toda espécie de abuso. Sorrir para toda circunstância é difícil adotar a caridade como norma de conduta para toda situação, tempo e lugar. Se após a leitura desse texto você estiver disposto a fazer parte daqueles que o servem, comece a aplicar tudo isso dentro do próprio lar. Fraternalmente, Jerônimo, nós. emocionante, gente, emocionante. Eu fiquei sinceramente tocado conforme eu estava lendo, refletindo nesta singela oração. Márcia chegou, boa noite, seja bem-vinda. Rose manda um beijo para o pessoal de Coronel Fabriciano. Faz tempo que a gente não participa das lives lá com eles. Um beijo grande para todos vocês de lá. Nemildo chegou também, boa noite, Nemildo, seja bem-vinda. Então, este bilhete do coração que Jerônimo endereçou ao nosso mestre Jesus, quando ele escreveu isso daqui, foi no século passado, obviamente, há quase vinte séculos, mas obviamente, nós já estamos há mais de vinte séculos. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma campanha que ele, o Jerônimo, está iniciando e esta campanha ele coloca quantas campanhas nós fazemos. Nosso querido amigo Wilton faz diversas campanhas arrecadando fundos, arrecadando gêneros para tantas famílias necessitadas e quantos e quantos irmãos fazem campanhas beneficentes arrecadando gêneros alimentícios no supermercado ou passando de casa em casa na campanha do quilo. E ele está trazendo para nós um convite numa campanha diferente. Uma campanha diferente que ele está trazendo para nós. E esta campanha ele está dizendo que foi iniciada por uma pessoa muito humilde que trazia amor no coração. E para a gente fazer o bem e como nós comentávamos naquela vez que fizemos a divulgação fazer o bem faz bem e como é bom fazer o bem que quando a gente faz o bem o bem volta redobrado em energia para nós. Boa noite Fernando seja bem-vindo. O bem volta renovado quando a gente deseja o bem quando a gente faz o bem desinteressadamente a gente recebe muito mais muito mais e este este convite que ele está trazendo para nós desta campanha é uma campanha que deve ser feita ininterrupta. Não é uma campanha apenas e tão somente no momento para arrecadação de famílias necessitadas. Não. É uma campanha ininterrupta. E vejam se nós fazemos isso se nós aplicamos nós conseguimos nos engajar nesta campanha maravilhosa que o Jerônimo está trazendo para nós neste bilhete do coração. Pela noite agradecer a Deus em prece a bênção do repouso. Quando você vai dormir você está no seu quarto agasalhado coberto nessas noites frias que estamos nos aproximando quantos irmãos perambulam pelas ruas dormem ao relento ah mas ele quis fazer porque quis viver essa vida não quis recolher uma casa de acolhimento não estamos na questão de julgar mas naquele momento que você está no aconchego do seu lar antes de fechar os olhos você agradeceu a Deus pela oportunidade de repousar pela oportunidade de ter um lar pela oportunidade de ter uma cama limpa aconchegante ter uma família que te aquece o coração só que a gente às vezes vai dormir e não faz a nossa prece sequer ora o Pai Nosso maquinalmente mas por desencargo de consciência então este momento esta campanha ela é perene como estava dizendo pela noite agradecer a Deus em prece a benção do repouso meu Deus muito obrigado pelo dia que tive pela oportunidade que eu possa ter um sono reparador que meu espírito no momento do desprendimento momentâneo do corpo ele possa ser encaminhado e dirigido a locais de conhecimento de estudo por ser muito importante a gente dar o direcionamento para o nosso espírito no momento que estamos nos aproximando do sono para que ele possa por meio da nossa prece da nossa oração ser encaminhado ser dirigido e pela manhã ao acordarmos como que nós acordamos acordamos já perdendo tempo boa noite Zé Alma seja bem-vinda boa noite boa noite Dani seja bem-vinda você também como que a gente acorda pela manhã mal-humorado irritado depende de como foi a preparação para o nosso sono então vejam pela manhã louvar a Deus uma coisa que a gente não sabe fazer a gente é mais pedinte dentro dos três processos da dos três processos da prece pedir agradecer e louvar a gente não sabe nem o que é louvar a Deus quando muito a gente agradece de vez em quando fica tranquila Dani fica tranquila querida depois eu falo para você a surpresa que teve no começo da live mas depois você volta lá e existe então mal malemar como a gente costuma dizer malemar a gente agradece louvar a gente não sabe nem o que é isso mas pedir ah como a gente sabe pedir a gente mais pede pouco agradece quase nunca louva e aqui ele está dizendo pela manhã louvar o senhor em oração pelo dia de sol que tudo vivifica e esquece poxa mas se estiver chovendo agradeça a chuva se estiver aquele dia nublado eu particularmente não gosto de um dia nublado não eu prefiro o dia com sol ou o dia com chuva aquele dia assim mais ou menos esquisito não é muito a minha cara não é a parte estava junto depois você assiste vai ser legal então agradeça a Deus a noite pela benção do repouso e pela manhã louve o senhor pela benção do sol o sol que nos aquece que nos dá a vida praticamente se não fosse o sol não haveria vida em nosso planeta e nem a nossa física e continua esse bilhete do coração dizendo diminuir a taxa de sombra que nós trazemos dentro do nosso coração dentro do nosso espírito estudando e assimilando o evangelho vejam não basta apenas então somente estudar o evangelho tem que assimilar tem que fazer ele vivo em nossa vida tem que fazer o evangelho não um livro de estante bonito lá encadernado plastificado até dentro de uma estante hermética a prova de pó não o evangelho tem que ser usado aberto e depois que chega o momento que ele já ficou assim entre aspas viciado cai sempre na mesma lição esquece o evangelho em algum lugar num banco de uma praça num ônibus numa rodoviária esquece e aí você compra um outro e aí você vai ter um livro novo pra você abrir o evangelho não gosta do final de tarde é Silvia a gente tem que compensar a compreender um pouco que tudo da natureza o alvorecer como o entardecer faz parte desse processo maravilhoso é que às vezes nós estamos com o nosso é tem pressão que o mundo tá acabando não pois quando é tarde aqui é dia ali quando é noite aqui é dia ali aliás tem uma música chamada creio em ti que a minha sogra cantava muito muito bem e a música fala quando é dia aqui é noite ali eu creio em ti eu não sei a letra mas é muito bonita então a gente tem que pensar Silvia que quando naquele momento do entardecer que está escurecendo a gente conseguir prestar atenção nas nuances das cores do horizonte e depois quando chegam as primeiras estrelas e às vezes vem uma lua radiante não está marejado não não está acho que é impressão 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 mesmo mas é realmente a gente perceber e a nossa querida Dani Pedraza faz o Bom Dia com Poesia toda segunda-feira às nove da manhã e ela traz reflexões tão importantes essa música Altemar Dutra gravou também é muito bonita assim Sueli muito bonita vou procurar a letra e vou postar a letra da música vale muito é muito linda dando sequência aqui usar a língua olha só apenas para abençoar educar e cantar e Jerônimo adorava cantar há várias e diversas palestras nós podemos ouvir quando a gente traz as lives das palestras de Jerônimo Mendonça nós vemos o Jerônimo cantando então quem fala quem canta seus males espanta quando você está triste cante cante ah mas a minha voz ah eu não tenho afinação não tem importância canta sozinho canta no banheiro canta tomando banho não tem melhor lugar para você começar a cantar como no banheiro no chuveiro porque dá aquela acústica e aquela sua voz fica bonita imponente aí a gente começa até a pegar a gosto pela melodia então usar a língua com cuidado com discernimento tem um ditado que fala que a língua é um instrumento mais maravilhoso e mais perigoso que existe pois da mesma forma que ela pode elevar ela pode depreciar uma pessoa pela nossa pelo nosso comentário e aí entra a forma do nosso pensamento o pensamento é onde nós devemos né travar para que não passe pela língua porque enquanto está no nosso pensamento a gente ainda consegue né controlar depois que você falou boa noite Flávia seja bem-vinda e aí a gente usa né aproveitando o nosso querido amigo Ari o exemplo da pasta de dente depois que você apertou não tem como voltar para trás usar a língua com discernimento continua dizendo assim desenferrujar as mãos com o uso do trabalho honesto independentemente do que fazem os outros boa noite Vivian seja bem-vinda independente do que fazem os outros que nós façamos no nosso trabalho o mais honesto possível todo trabalho é toda ocupação útil não importa o que você faz qual a profissão que você vai ter porque o trabalho é um instrumento que a espiritualidade permite para que a gente possa crescer progredir evoluir a Laurinha deve ser engraçada dançando também meu Dani muito bom muito bom então olha aproveite a oportunidade a gente tem que aproveitar a oportunidade para que a gente possa trabalhar independentemente do que nós vamos fazer se você tem o trabalho dentro do lar trabalhe com alegria faça com alegria poxa tem uma louça enorme para lavar agradeça a Deus porque se você tem uma louça enorme para lavar significa que você teve comida para comer quando tantos irmãos não tem um prato de sopa para se alimentar o trabalho por mais insignificante que possa parecer ele nos tira do ostracismo daquela sensação de não saber o que fazer faça algo o trabalho o que Jesus colocou eu trabalho e meu pai trabalha até hoje então Deus não parou de trabalhar e olha o trabalho do gari do coletor de lixo ele é importantíssimo e quando você vê um trabalhador nessa situação você cumprimente-o agradeça pelo trabalho dele agradeça qualquer pessoa que está trabalhando porque o trabalho que ela faz que seja feito com amor que coloque amor naquilo que ela faz porque quando você coloca amor naquilo que você faz você nunca vai trabalhar você faz a coisa por prazer quando a gente faz por prazer as coisas ficam mais leve purificar os ouvidos para não se poluir nos assuntos ei não só os ouvidos mas também os olhos né não só os ouvidos como também os olhos quantas notícias chegam pra nós eu estava vendo um vídeo da da Nete Guimarães e ela explicou do ponto de vista científico o que representa uma notícia ruim que chega pra nós quando você ouve uma notícia desagradável principalmente nos jornais chega uma notícia você já se contamina com ela então do ponto de vista científico tudo aquilo se transforma de uma forma que mexe com as nossas estruturas psicossomáticas que mexe com a nossa com as nossas sinapses e ela fala com muita propriedade nossa achei fantástico preciso até ver se eu consigo achar novamente esse vídeo e fazer uma repostagem que vale muito a pena é coisa que a gente não percebe mas nós estamos sujeitos da mesma forma que por exemplo o vento gelado nos dá frio e o calor também nos aquece a notícia a notícia que chega ruim pra nós mexe com o nosso corpo mexe com o nosso corpo exatamente a NET é direta esclarecedora ela é muito presente naquilo que ela coloca e ela utiliza a questão científica a serviço do espiritismo olha só que bonito que é porque enquanto muitos céticos muitos entre aspas cientistas que se intitulam ateus a NET na condição de pesquisador e cientista ela viu Deus e buscou Deus nas pequenas coisas que trazemos dentro das nossas células continuo então o bilhete do Jerônimo dizendo imprimir uma direção correta aos pés para se evitar um acidente desagradável com a invigilância hoje eu fiz uma palestra na nossa casa espírita está lá no nosso IGTV e compartilhei também no nosso canal do Youtube falávamos a respeito das bem-aventuranças os puros de coração e tem no momento da palestra eu falei assim que nós costumamos dizer assim no linguajar comum dizem-me com quem andas e direi quem és e para nós que somos espíritas nós trazemos a seguinte reflexão um comitante a esta mesma então vamos supor dizem-me com quem andas com quem quais são as minhas companhias materiais por isso que alguns pais falam ah não gosto daquele teu amigo lá não é boa companhia a pessoa às vezes é isso é aquilo aquilo outro não ganhou nenhum livro da Leninha quem sabe você vai ganhar esse da da Pathy depois eu vou fazer o Merchan novamente e por conta disso nós trazemos a outra versão do ponto de vista espiritual dizem-me o que pensas o que falas e o que fazes ou e concluindo em que direção caminhas que eu direi quem te acompanha então as nossas companhias espirituais estarão de acordo com a nossa nosso pensamento nossa fala a nossa ação e o nosso caminhar da mesma forma que nós estamos aqui em vinte e poucas pessoas nesta live procurando fazer trazer essa troca de reflexão para que sirva de aprendizado e crescimento para nós muitos amigos muitos queridos pessoas gostam ah gostou ah entendi Leninha da palestra não ganhei nenhum livro lá na palestra entendi a Leninha estava lá na palestra não deu para cumprimentar o pessoal que esteve na live na palestra porque aí a gente estava focado no presencial fica um pouco mais difícil então isso é muito importante para qual direção nós estamos fazendo então nós estamos aqui reunidos outras pessoas estão talvez no bar estão fazendo coisas que não devem nós buscamos pelo menos não estão dizendo que a gente é santo nós estamos dizendo que a gente é evoluído pelo contrário nós estamos num processo de crescimento de progresso espiritual então nós estamos dando uma direção segura ao nosso aos nossos peças obrigado Dani também me senti uma inspiração foi muito direta também nossa foi bem graças a espiritualidade amiga e ele vai continuar dizendo assim abster-se de toda espécie de abuso abuso em todos toda espécie tá seja da abuso da fala abuso da do álcool da droga abuso do vício do cigarro abuso da maledicência ó sorrir para toda circunstância difícil é isso aí mesmo ali diga quem é que eu diria com quem andas e aí entra a 459 do livro dos espíritos né pergunta 459 do livro dos espíritos que aqueles que não conhecem recomendo que vamos lá depois no 459 pesquisar então olha só sorrir para toda e qualquer circunstância difícil pô mas situação tão difícil dá risada você é doido tá acontecendo é a Dani eu vi a Dani eu sei que conseguir cumprimentar então vamos fazer o seguinte ó quem quiser ganhar livros é só vir aqui a nossa casa espírita sociedade beneficente obreiros do bem e participar das nossas palestras que sempre tem sorteio é a palestra é de 15 minutos é o tempo que eles nos dão então a gente tem que trabalhar para falar em 15 minutos tudo aquilo que está ali no evangelho né e a gente consegue tentar sintetizar ao máximo então sorrir para toda situação difícil é uma oportunidade que nós temos para perceber que se a situação está difícil ela pode melhorar um sorriso nos lábios ajuda a trazer as coisas muito mais fáceis e produtivas para nós por exemplo se você chegar numa repartição pública no banco no supermercado e você chegar de cara feia a dificuldade a dificuldade a dificuldade para você ser bem atendido agora se você chegar olá bom dia tudo bem ponto não precisa ser pedante não ficar ali ser bajulador não seja educado ajudar a melhorar a casa a infiltração não vi não entendi depois você me explica melhor Leninha adotar a caridade como norma de conduta para toda situação tempo e lugar a caridade gente não é só na esmola a caridade é no sorriso é no ouvir no escutar diferente né ouvir e escutar ouvir a gente ouve agora escutar escutar com os olhos com o coração prestando atenção faz a grande diferença então trazer a caridade em todas as condições todos os momentos todas as situações e ele vai finalizar assim se após a leitura deste texto você estiver disposto a fazer da parte daqueles que o servem servem a Jesus comece a aplicar tudo isso na rua na chuva na fazenda não dentro do próprio lar e ele encerra dizendo fraternalmente Jerônimo esta lição da noite o bilhete do coração que o Jerônimo trouxe pra nós com muito amor com muito carinho e retomando semana que vem nós vamos ter na segunda e na terça duas mensagens por live que as mensagens são menores então a gente vai aproveitar e trazer as duas mensagens para a nossa reflexão amanhã convido a estarem conosco para o palavras para a alma estamos chegando no final do livro olá Fabi boa noite seja bem vinda estamos chegando no final do livro com dor no coração capítulo 33 e vamos falar dos nossos animais os nossos animais amanhã nós vamos falar lição 30 capítulo 33 do livro temos mais três lives 33 a 34 a 35 né dia 7 14 e 21 21 na presença de nossa querida Ana Teresa Camasmi vai estar encerrando o livro conosco fechando este projeto que nós começamos ah entendi 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 obrigado eu vou explicar Leninha obrigado vou explicar depois então amanhã nossos animais dia 21 encerramento do projeto com Ana Teresa Camasmi vai estar conosco fechando este projeto palavras para a alma e vamos começar no dia 28 de junho o novo livro de Jerônimo Mendonça na condição de espírito que é nos albores da imortalidade e a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual o que aconteceu com Jerônimo Mendonça depois do seu desencarno então nós vamos trazer a apresentação no dia 28 e daí toda quarta-feira nós vamos trazer um capítulo do livro de Jerônimo achei muito pontual porque este livro tem 37 capítulos nós vamos fechar na live 35 porque já adiantamos a live 36 que foi Natal e 37 que é Ano Novo fizemos lá atrás é e por conta disso eu achei muito interessante porque o livro nos albores da imortalidade tem também 37 capítulos do livro você vai entender bom o que a Leninha falou porque aqui acontece está tendo uma campanha na nossa casa espírita vez ou outra faz uma campanha fez de rondele fez de lasanha e agora está fazendo a campanha da pizza que precisa beneficente para arrecadar fundos porque deu uma infiltração a nossa casa espírita tem dois salões o salão mais antigo que passou por um problema de trincas está passando por uma reforma uma campanha muito difícil para arrecadar fundos para conseguir construir reconstruir a nossa casa a sede principal e a sede paralela do lado dela começou a dar infiltração então essa venda das pizzas é justamente para isso para esse fim e retomando então o que aconteceu no começo trouxe uma surpresa para vocês quem não assistiu volte lá para assistir depois que a nossa querida Patrícia Pathy aqui de Araraquara que veio teve uma intuição eu estava lá numa outra casa espírita que às vezes nós frequentamos também e a Patrícia frequenta essa casa espírita eu estava lá conversando com a Patrícia e conversando com ela e bateu o olho e vi o livro do Jerônimo o gigante deitado olhando para a Patrícia eu olhava para o livro Patrícia você tem esse livro falou você já leu esse livro falou não então eu falei é seu dei para ela de presente a Patrícia chegou para mim e falou você vai ver você vai ver a Patrícia chegou assim e falou outro dia Luiz posso te fazer uma pergunta claro fica à vontade se eu soube responder então eu já li o livro que você me deu nossa adorei meu marido também já leu e eu tinha algumas pessoas eu perguntei já leram o livro e eu queria muito passar esse livro para a frente você fica triste falei de forma alguma Patrícia de maneira alguma fique tranquila contra isso mas eu não queria assim às vezes quando eu tenho um livro que eu já li eu deixo em algum lugar mas esse livro é muito especial e eu gostaria de passar para alguém passar para alguém que está sempre acompanhando nas suas lives tudo bem falei tudo bem Patrícia mas tem sempre o mas você tem que vir na live e fazer o convite e a Patrícia veio com muita desenvoltura com muita tranquilidade eu tenho esperança viu Patrícia vai estar nos ouvindo não sei se agora ou depois tenho esperança que você ainda venha fazer algumas lives não precisa ser nesse horário das 22 pode fazer mais cedo uma live dentro de um projeto diferente olha a Dani que veio aí Bom Dia com Poesia a Daniela fez a Clara também se desenvolveu e o pessoal está fazendo como é bom como é bom trazer mais gente falar de Jesus então fica esse convite para estarem conosco o pessoal que está aqui conosco agora estou acompanhando também a live pelo computador dá para anotar o nome de vocês eu vou antes de fechar a live eu vou copiar aqui o nome porque quem vai participar quem vai participar do sorteio não é aquele sorteio aberto que a gente tem que curtir a página tem que marcar três amigos não nada disso as pessoas que costumeiramente estão na live conosco tem que ter 100% de presença claro que não assim gente não vamos ser tão rigoroso assim ah está ouvindo então Patrícia é o recado dado eu só sou eu costumo dizer se o Chico falava que ele era o carteiro eu sou só um moleque de recado eu vou dando o recado e aí vocês que vão fazendo então como que é como que é a regra as pessoas que estão conosco nas lives todo mundo que está sempre aí com a gente e aí o sorteio vai ser quando no dia primeiro ou dois de agosto não sabemos exatamente quando vai ser se vai ser no primeiro ou dois de agosto depois vamos definir e na live a Patrícia vai estar conosco também da mesma forma que ela esteve aqui ela vai estar conosco para fazer o sorteio e a Patrícia vai encaminhar o livro para o sortudo ou para a sortuda agora e se a pessoa mora fora do Brasil como a Dani como a Sônia aí vocês vão ter que dar um endereço do Brasil para a gente de alguém do Brasil porque com certeza você deve ter algum familiar no Brasil porque aí fica difícil para a gente fazer o encaminhamento fora não sabemos para quem vai ser mas a regra é essa estar nas nossas lives as pessoas que no momento já estão conosco que a gente já conhece que são os nossos amigos queridos que compartilham não só nas nossas lives mas também na live da Dani do casal de Kardec do Somos Espíritas da Flavinha e gente queria até falar uma coisa para vocês a gente faz as lives às 22 horas não é minha live não a live é da espiritualidade a gente é só instrumento a gente empresta a nossa nosso rosto a nossa voz a nossa cara de pau e um pouquinho do conhecimento e aí a gente segue em frente tá bom eu vou aqui antes de mais nada deixa eu já copiar os nobres aqui antigamente eu sabia fazer bem isso daqui eu copio todos os nomes aqui das pessoas que estão aqui na live e jogo no faço um ctrl c ctrl v copiar jogo pro word depois eu vou marcar o nome de cada um de vocês claro os comentários estão todos aqui depois eu separo boa noite Altair seja bem-vindo separa e depois a gente faz o a relação vai ser por número e a gente sorteia o número e vamos ver quem foi que ficou né a Dani já tem esse livro maravilhoso ganhou de presente então Dani se você ganhar e a outra a pessoa tem que estar na live do sorteio tá se você ganhar você pode falar assim olha eu vou pode ressortear quem tem o livro por exemplo tá então fica a dica pra vocês aí vamos então as nossas vibrações obrigado Altair seja bem-vindo vamos marcar o nome do Altair também que chegou agora eu vou anotar também agora o nome do Altair onde está aqui perdi o aqui ó vou pegar o nome do Altair que chegou agora e vamos também marcar o nome dele a regra é essa então gente estar conosco nas nossas lives que acontecem segunda, terça e quarta e no final óleo de peró Valeninha que que é isso a gente é a gente é tudo cara de pau mesmo não digamos não pode mandar pra gente que a gente gosta né eu, a Dani a Clara a outra Dani a gente estamos aqui e o que eu falo pra vocês na verdade eu não me sinto que eu estou na minha casa no escritório fazendo uma live eu me sinto como a gente estivesse numa casa espírita num círculo todos nós estivéssemos interagindo por isso que eu gosto demais de estar junto com vocês eu não me sinto sozinho a gente sente todos juntos e a gente vai um acolhendo o outro quantas e quantas pessoas que a gente vê que está às vezes passando por uma dificuldade o outro já está vibrando está orando né bom gente então vamos lá vamos às nossas vibrações às nossas orações deixa eu trazer uma musiquinha aqui pra gente fazer as nossas reflexões vou convidar então a todos neste momento aqueles que assim se sentirem confortáveis para fecharmos os nossos olhos tomarmos uma inspiração profunda conforme vamos soltando o ar vamos relaxando o nosso corpo abstraindo a nossa mente deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia embala o nosso coração acalenta a nossa alma nos traz paz harmonia e tranquilidade ao nosso coração com esta energia nós vamos dirigir o nosso pensamento ao nosso mestre Jesus este amigo querido companheiro companheiro de todas as horas que está sempre ao nosso lado nos auxiliando nos ajudando sempre e ele vamos dizer mestre querido muito obrigado por estar sempre presente em nossas vidas muito obrigado pelas bênçãos que nos concede pelas lições do seu evangelho refletindo em nossa jornada que a sua mão amiga possa amparar a tantos corações aflitos aqueles que trazemos em nossos pensamentos neste momento aqueles que estão necessitados de uma prece que nos pediram vibrações mentalize este ente querido imaginando Jesus visitando o lar onde está esta pessoa mestre querido abençoe aos doentes estejam eles seus lais ou nos hospitais aos enfermeiros atendentes médicos que diuturnamente estão atendendo a tantos aflitos que chegam olhe pelos velhinhos pelos órfãos pelos presidiários pelos desamparados da sorte que perambulam pelas ruas enfim mestre temos tanto a pedir e tão pouco sabemos agradecer e sabemos te louvar ensina-nos mestre a sermos mais gratos por tantas e tantas bênçãos que nos concede auxilia-nos a superar as nossas dificuldades do caminho e que elas possam ser transpostas com a luz do teu evangelho rogamos a equipe médica espiritual de doutor Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas que elas recebam o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós e agradecidos que somos pela oportunidade desse singelo momento por a companhia de cada um de vocês amigos queridos que estão sempre conosco em pensamento em coração e assim dizemos Pai nosso estais nos céus em toda parte santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade e não a nossa na terra nos céus em todos os círculos espirituais o corpo ao nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje e sempre perdoa Senhor as nossas dívidas as nossas ofensas da mesma maneira que vamos tentando perdoar a devedores e ofensores não nos deixes entregues as tentações as estradas tortuosas nos livra no Senhor de todos os males sobretudo daqueles que trazemos em nosso coração e que possamos seguir o caminho reto até o Evangelho de luz e que assim seja gratidão a todos vocês queridos amigos desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto